Fala galera da pesca! Pesca Net Pro RJ trazendo mais uma novidade aí pra vocês aí que são amantes da pesca, que gostam de pescar espada, né? Trazendo aqui um chicote preparado pra aquele Starlight eletrônico. Isso aqui não é pro químico, ele não tem o peso, o chumbo, né? Vem com miçanga Glow 8mm, a boia trabalha solta, tá? Pra facilitar o arremesso. Quando vai arremessar, tá aqui embaixo, pra não sair rodando, embolando. Quando cai na água, o chicote desce e a boia sobe, né? Feito no aço inox aqui de 80 libras, né? Temos aqui também o rígido aqui com a garateia. E a boia luminosa, o Starlight eletrônico, fica aqui. Preso entre esses dois snaps, um na parte de cima e um na parte de baixo. E o restante, normal, como um chicote comum, né? Para pesca de espada. Então, fica a dica aí da pesca Net aí. Um abraço aí pra todos vocês aí. Quem tiver interesse no chicote, é só falar comigo. Um abração a todos. Tchau.